Olha aí o Diego, recebeu Bruno Henrique, na área o Gabriel, chegou também o Diego na entrada da área, o Arão! GOOOOOOOL! O William Arão! Gol do Flamengo! Na área o Gabriel, na área o Diego, chegando na entrada da área, o Arão! Tá aí ó, ó como ele veio aqui ó, tá no meio do vídeo, vai chegando, vai chegando, o Bruno toca, aí ele dá o impulso, testa! Foi uma pancada com a testa, bola pro fundo do gol! O William Arão, perfeito na movimentação, perfeito na cabeçada, não dá nem pro goleiro tirar o pé do chão! O William Arão, camisa 5! Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço do William Arão! Alô!